Nós estamos recebendo aqui no estúdio o empresário Quim do Caranguejo, ele é ex-prefeito lá de Luiz Corrêa. Boa tarde. Boa tarde, Amadeus. Boa tarde a todos os piauienses, principalmente para os nossos Luiz Corrêenses, que nesse momento estão assistindo o programa do Amadeus. Bem, estamos no mês de férias e o fluxo de turistas ao litoral é grande. Não só o povo aqui do Piauí, de outros estados também comparecem. E o ex-prefeito está anunciando que haverá uma movimentação da Secretaria de Turismo lá no litoral. Como é isso? Tivemos, Amadeus, hoje pela manhã reunido com o secretário Flávio Nogueira e conversamos muito e ficou acertado que dia 18 e 19 vai ter eventos na praia de Atalaia com trio elétrico, com bandas no trio, levantando a multidão, para poder inovar. Porque nós... A movimentar o litoral no período em que a cidade recebe muita gente. Justamente, para esse movimento, a melhora, a nossa autoestima do nosso município de Luiz Corrêa. Então, nós temos 25 e 26 também com trio elétrico na beira da praia, como era há uns anos atrás, quando o trio passava e a multidão acompanhava. Nós temos o Prodarte de 18 a 2 de agosto, lá com vendas e artesanato, lá na Orla de Atalaia. Nós temos também esportes na beira da praia. Nós vamos ter um evento grande. E ainda aqui nós estamos convidando o povo do estado do Piauí e de cidades de outros estados que venham para o nosso litoral. Que o estado está dando toda a estrutura, está dando apoio na parte de limpeza, na Orla de Atalaia. Então, nós vamos ter... Para garantir... Isso são dois finais de semana, né? Dos trios, 18, 19, 25 e 26. E essa questão do Prodarte até o início de agosto. Essa movimentação é só de dia, de dia e de noite? Como é? Nós vamos ter, na Praia de Atalaia, pelo dia e particulares, vão ter à noite, lá no Barra Mares, vão ter festas à noite para os turistas que lá nos visitam. Para movimentar todo mundo lá nessa temporada de férias no litoral do Piauí. Aliás, a cidade de Luiz Correia, que é um objetivo que ela entre, não é? No roteiro turístico nacional, não é? Vamos até agora, amanhã, quinta-feira, quando chegar em Parnaíba, em Luiz Correia, nós vamos ter uma reunião lá em Parnaíba com o vereador André, para que nós possamos também dar o apoio para o cajueiro da praia, para organizar o maior cajueiro do Brasil, tirando o título do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos... A ver qual é o maior, se é o de lá ou é o nosso, né? É o nosso. Eu não sei se ele é maior ou não, mas o melhor é o nosso. O melhor é o nosso. E nós queremos, Amadeus, também dizer que nós temos uma das praias mais lindas do Brasil, que é o Maramá e Macapá. Uma beleza natural que poucos até piauiense já descobriram. Nós temos o coqueiro da praia, com toda a estrutura, nós temos a Praia do Arrombado, nós temos a Praia do Peito de Moça, nós temos o Luiz Correia, a Atalaia linda. Nós precisamos que esse ano nós possamos fazer um turismo diferente e muito melhor de muitos anos que já passaram. E eu quero agradecer ele pela presença aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a Amadeus e a minha companheira aí, Elie Lopes. E agradecer pela Cidade Verde, pelo todo apoio que vem dando pelo litoral do Piauí, a cidade de Liscoe. Muito obrigado.